O circuito de hoje recebe o produtor executivo Reinaldo Marquezine, que é paulista e deu um pulo em Belém e a gente aproveitou para conversar com ele. Reinaldo, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Reinaldo, tu és engenheiro elétrico de formação e eu quero saber como é que tu vieste parar no audiovisual. Bem, minha mãe vai me matar por isso, mas na verdade quando eu era adolescente eu falei para minha mãe que eu queria fazer cinema. E ela disse, não, você tem três opções, ou você vai ser engenheiro, médico ou advogado, história clássica. E dessas três eu optei pela engenharia porque eu gostava um pouco de tecnologia. Então na verdade eu comecei como engenheiro, trabalhei um pouco computação gráfica, fui animador 3D, então aí tem uma certa conexão da engenharia, isso é década de 80 que eu estou falando, então a ciência da computação e tudo isso estava um pouco ainda no começo. Então eu comecei como animador 3D e daí eu fui indo para essa área um pouco mais de produção audiovisual. Eu te identifiquei como produtor executivo, mas na verdade tu fazes milhares de coisas. Conta um pouco delas. É, na verdade a minha carreira, a minha jornada começou um pouco ao contrário do que tradicionalmente ocorre. O que eu quero dizer com isso? Normalmente as pessoas começam com o lado mais artístico, como ilustrador, animador, artista, e vai crescendo nas funções até chegar na função executiva. Mas eu logo no começo eu virei sócio de duas empresas, uma distribuidora de filmes e uma agência de licenciamento. E aí eu comecei a migrar um pouco dessa parte mais executiva, me interessar mais pelos projetos, e fui caminhando para produção executiva, para roteiro, supervisão artística, produção criativa, essas questões. Eu acho que um grande aprendizado foi, como eu comecei como distribuidor de obras internacionais, então eu vendia muito conteúdos da Disney, da BBC, de estúdios canadenses, né? E em 2003 eu larguei essas duas empresas que eu mencionei para montar a Flama, que é a minha produtora. Porque nessa época eu queria e acreditava que a gente podia começar uma mais produção de animação brasileira. E deu muito certo, felizmente, a gente vendeu a nossa primeira série, que é Princesas do Mar, em 128 países, né? A gente fez uma coprodução internacional com a Austrália e com a Espanha. A gente produziu 104 episódios de 11 minutos, né? Com Princesas do Mar. E depois o projeto do sítio do Picapau Amarelo, onde eu fui produtor executivo e supervisor artístico, né? Foram três temporadas de 26 episódios de 11 para a Rede Globo, né? E junto com a produtora Mixer. Tu mencionaste a Flama e no site, logo na abertura, tem uma frase que é contar histórias, divertir, emocionar. Isso representa um pouco do que o audiovisual significa para ti? Sim, até porque a Flama, ela nasceu com esse meu intuito de fazer produção para crianças, né? Eu sou muito focado no meu trabalho e a minha carreira é muito focada para o público infanto-juvenil. Então, eu acreditava e acredito que essa criação das produções brasileiras tinha que ter não só um viés econômico e do mercado profissional, vamos dizer assim, mas também um intuito de contribuição, de entretenimento, de diversão e de formação, né? Eu acredito muito nisso. E ainda falando sobre animação, tu falaste do Princesas, a gente teve agora o caso do Menino e o Mundo, temos agora também o Lino. Como é que tu vês essa questão do segmento de animação aqui no Brasil? Tem evoluído bastante nesses últimos anos, principalmente nessa última década? Sim, eu acho importante mencionar, a gente teve a lei 12.485 em 2012, que estabeleceu as cotas de conteúdo nacional. E eu lembro naquela época que havia uma certa resistência de alguns canais internacionais, dizendo, será que a animação brasileira vai manter a audiência, vai manter o padrão de qualidade do canal, né? Então, existia uma certa dúvida e a gente conseguiu provar com o Irmão de Jorel, com o próprio sítio, com outras séries, né? Historieiras Assombradas, enfim, meu amigãozão. Ou seja, a gente conseguiu dar o sucesso também de audiência, que um canal de TV Paga sempre procura, né? Mas mostrar que a animação brasileira, sim, é capaz de estar numa grade de canal junto com animações internacionais. E essa capacidade, acredito que tem muito a ver também com a capacitação. Sim. A gente teve em Belém, em setembro, o Rio Content Lab, né? Que vem justamente para dar esse apoio. Tu participas disso e também já foste professor, né? Sim. O que tu achas que está mudando nessa forma de capacitar esses profissionais também, e dar vontade desses profissionais de se capacitarem mais? É, esse é um assunto que tem várias faces. Tem a questão da capacitação, tem a questão da formação acadêmica, né? Mas eu sempre falo muito em palestras no Animamundi, principalmente, que a animação brasileira tem uma coisa que eu adoro, que todo mundo torce muito pelo outro e existe uma generosidade de querer compartilhar conhecimento. E esse é um dos motivos porque eu participei do Rio Content Lab em Belém, já participei em Fortaleza, Salvador, Recife, porque eu acredito que o importante é compartilhar esse aprendizado e conhecimento que eu tive na Flama em São Paulo, ou que outros animadores tiveram no Rio, e compartilhar com todos os brasileiros que estejam interessados em fazer animação. Falando em compartilhar, conta pra gente em quais projetos tu estás trabalhando atualmente? É, então, na verdade eu estou produzindo, estou desenvolvendo um projeto que eu sou o autor, por isso quando você me pergunta das minhas funções, né? Eu até, esse é um projeto que chama Lupe e Bartô, que está em desenvolvimento, eu ganhei o Prodave 5, que é um edital de desenvolvimento, né? Tem algumas séries de produtoras de São Paulo, como a OCA, que é um estúdio de animação de São Paulo, que eu estou trabalhando e atuando como consultor e produtor executivo, e também outros, assim, que ainda não posso falar por questão de sigilo. Eu acho que a imaginação é uma palavra que é tipo um sonho. Então é isso, o programa de hoje fica por aqui, e a gente se despede agora com o videoclipe da música Viva o Moço, do paraense Antônio de Oliveira. Circuito, conectando as artes e você. Tchau e até o próximo programa. A vida era estranha para aquele moço Ele só vivia para os outros Tinha um sossego disfarçado de medo, medo, medo Não conseguia ver Que não deixava nada acontecer E o moço continuava a sofrer Ele vai enxergar que nessa vida de balão Que voa sem direção Um dia encontra o seu lugar E explode Por isso na minha oração Por isso na minha oração Tem muita explosão Deixa o moço cantar, deixa Deixa o moço explodir Ei moço, vai se apaixonar Deixa o medo acabar Viva o moço que ama viva Viva o moço que vive Olha só, aguarde esse moço Ela brilha, 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 brilha Agora a vida é boa para aquele moço O moço não vai mais se calar O moço vai fazer barulho Vai batucar Deixa o moço cantar, deixa Deixa o moço explodir Ei moço, vai se apaixonar Deixa o medo acabar Viva o moço que ama viva Viva o moço que vive Olha só, aguarde esse moço Ela brilha, 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 brilha Deixa o moço, vai se apaixonar Deixa o medo acabar Viva o moço que ama viva Viva o moço que vive Tchau. Tchau.